Olha isso aqui, vida base da Thalia, 570 para 550, novamente, mais um AP que estava no meta, né, e foi nerfado, sendo que Lissin foi bufado, e a matchup direta do Lissin contra a Thalia come dela. Tempo de recarga, 6,5 para 7, 5,5 para 6, 4,5 para 5, 3,5 para 4, 2,5 para 3. Nerfou tudo o quê? Dano ao acertar a primeira pedra. Nossa, nerfou tudo, velho. Nerfou tudo, dano ao acertar 5 pedras. 98, não, acho que isso aqui foi um buff, né? 98,8 para 104, agora você vai dar mais dano se acertar mais todas as pedras? Não, nerfou também. Meu Deus do céu, pedregulho. 72,4 para 75, bufou, 115 aqui já para 114, 159 para 152. Foi nerfada no mid, bufada na jungle? Foi nerfada em tudo, foi nerfada em tudo. O nerf da ultimate dela foi o pior de todos. O pior de todos. Pedras da serva são mais afiadas. Terra desfiada passa a causar 150% de dano contra monstros. Isso daqui não vai compensar. Mataram a Thalia. Esse daqui foi o que matou ela. Thalia não pode mais conjurar a R, muro da TCLAM, durante 3 segundos após causar dano que não seja de acionamento. Eu dou 100% de certeza para vocês que a Riot vai voltar atrás nesse nerf aqui. A menos que ela queira perder uma campeã no League of Legends. Esse nerf aqui, eles vão voltar atrás. Isso daqui não faz sentido. Isso daqui não faz sentido. Minerva, você é burro, para de ler e tenta dar coach? Cala a boca, lixo. Olha aqui, olha isso daqui, cara. Vocês tem noção? Ela não pode mais usar a ultimate dela se ela bater em Ard, se ela usar o Q dela, se ela usar o E dela, se ela bater em Minion. Isso é muita coisa. Ela não pode, a ultimate dela vai ser só para ela, tipo assim, Ah, vamos pegar a torre do mid. Aí ela usa a ultimate cortando, ultimate mate, ultimate cortando. Mataram. A ultimate dela acabou. A ultimate dela acabou. Hoje em dia, no patch passado, a ultimate dela funcionava da seguinte forma. Quando você tomava dano, você não podia usar a ultimate dela. Justo, entendeu? Isso é justo. Mas, quando você dava dano, você podia acionar a ultimate dela. Ou eu estou enganado? Eu acho que você podia usar. Quando você dava Q, E, W na pessoa, auto-ataque, você podia usar a ultimate dela. Só que aí eles tiraram. Acabou. A campeã acabou. Acabou. Compartilha aí se ela fez parte da infância de vocês. Eu quero ver os itens agora. Agora.